E aí galera, beleza? Boa tarde. Estamos aqui na Rodovia Dom Pedro, são 14 horas e 35 minutos do dia 2 de setembro de 2015. Estamos indo lá para Guaratinga e Itaca, fazer uma carga lá para o sul. É um dia ensolarado, 26 graus. Está gostoso de viajar, hein? Bora viajar, bora buscar mais um. É quase tendo a sol, hein? Ah, mano. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado hein galera Que vocês estão curtindo o canal aí O pessoal novo que chegou aí Agradeço demais vocês Essa rodovia aqui é muito Muito perigosa É... Dá muito roubo de caminhão nessa área Aqui de Campinas Travendo a Dão Pedro aqui É muito perigoso Dá pra andar de noite aí Vacilar aí Parar aí na grada de estrada Na tropa de nada É muito perigoso Galera, obrigado por vocês Estarem curtindo o vídeo aí Obrigado pessoal que chegou novo no canal Esse canal tem o propósito De passar o dia a dia do caminhoneiro No caso o meu dia a dia Tudo que eu vou passando As estradas, os locais Eu ando por tudo que é lugar Falando que eu não tenho Assim o lugar certo Não posso dizer Jair, quando é que você vai passar aqui? Eu não sei Não posso Não tenho previsão É tudo muito incerto Estou aqui Posso ir pra lá Posso ir lá Posso estar semana que vem Na sua cidade Não tem como lembrar O pessoal tem que dar um toque aí Procurar me acompanhar Pra saber onde é que eu vou parar Não sei o lugar Eu sempre estou passando as informações aí Ontem eu brinquei No... No... No vídeo que eu fiz O primeiro vídeo que eu fiz ontem de manhã Que eu mando salve aí Pra quem mais enche o saco Pra quem... Daí não sei rapaz Já teve gente que já se queimou Que eu falei assim É, esse pessoal que fica aí sem fazer nada Fica o dia inteiro no Facebook Pô, gente Pelo amor de Deus Isso aí é uma brincadeira Eu senti desfigurado Que isso Pelo amor de Deus Eu não posso falar nada Que já tem gente me dando paulada nas costas Pô, que isso Não é bem assim Eu não faço Eu falo normal Brincando como se você estivesse Do meu lado Meu amigo Aí eu falei Não, eu mando a frase Esses pessoal que fica enchendo o saco O dia inteiro aí Mandando mensagem o dia inteiro Daí eu lembro Não tem como não lembrar, né Pessoal que não tem nada pra fazer Fica no Facebook Aí atendido É, eu faço um monte de coisa E não sei o que Eu tava em trabalho Eu trabalho muito Trabalho mais que você Falei, quieto rapaz Não posso ser perigo Não pode nem falar nada Ainda brincar A pessoa já fica Estilizando a gente Tá bom, né A gente não consegue agradar todo mundo Valeu galerinha Um abraço Tudo de bom Muito obrigado Curtiu o canal Curtiu os vídeos E eu fico muito feliz Como é que tá a imagem A resolução tá boa Valeu galera Um abraço Tchau Tchau